Música 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 Aonde é? Levanta o moleque! Ae! Vem a igraça, vem a serenha nacional Vem com o bloco da vida, é carnaval amor Vem pra ver milha, é lindo Vem, 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 brilha, na passarela Vem com o bloco da vida, é carnaval amor Vem, brato mudou, confio preconceito, conquistou direitos No bom que nem só de cala, que de a mulher É centro de vida, de mão, de pé Vou abrir a alas que eu... Vem com o bloco da vida, é carnaval amor Vem com o bloco da vida, é carnaval amor Vem com o bloco da vida, é carnaval amor Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música